A gente está comentando sobre as substituições, o Drubisky também comentou após o jogo, claro, recebeu bastante perguntas em relação a isso, entrou Rubens, Ramon e também o Igor, inclusive teve a chance de marcar o jogo, mas foi parado, ou melhor, cabeceou no travessão, parou no travessão. Vamos ver aí o que o Drubisky disse após a partida. As substituições começaram porque a Caldense estava se impondo no campo e depois o Tupi tomou a frente do jogo, criou situações, chegou na cara do gol, eu achei que os três entraram e melhoraram a equipe. O Hiroshi foi um que pediu para sair e o Kozlovski a gente percebeu que estava já muito esgotado. E a substituição do Kis foi a única tática que nós fizemos, que realmente o time precisava de uma referência ali e a gente, entre o homem de beirada, entre Henrique e o Kis, a gente preferiu o Henrique. E aí o time melhorou, mas eu, sinceramente, saio tranquilo no quesito substituições, porque a gente não venceu o jogo, porque aí fica consagrado que as substituições valeram, mas a equipe melhorou. Agora houve vacilo ali atrás, desencaixa ali atrás, não encurtamos na hora da construção do contra-ataque do adversário e isso criou a situação do gol.